Boa noite a todos, a gente está muito satisfeito de estar hoje aqui nessa noite para mais um evento da Associação de Psiquiatria do Grande Sul, organizado pelo Departamento de Psiquiatria Forense. E antes de iniciar essa atividade, eu queria fazer um comercial, fazer um convite a todos que estão assistindo. Pode compartilhar a tela para mim, por favor? Obrigado, senhor. Estão bem ligados nos canais das redes sociais da APRS, Instagram e YouTube, APRS Psiquiatria. Eu lembro que essa atividade de agora, que nós estamos iniciando, será gravada e ficará disponível no canal do YouTube depois de alguns dias, onde será feita a edição e então vai ser disponibilizada para todos assistirem. Então, passo a palavra agora para a doutora Angelita Rios, que é a nossa coordenadora do departamento. Então, vamos lá. Coordenadora científica, né? Então, contigo, Angelita. Ok, obrigada, doutor Pedro. Boa noite. Nós estamos, então, aqui para mais um trabalho, assim, que eu acredito que vai ser bem importante para todos que estão trabalhando nessa temática, né? Que são os agressores sexuais. Nós estamos aqui hoje, né? Para discutir alguns temas específicos, né? Temos três tópicos, quem é o agressor sexual, crimes sexuais em ambientes virtuais e aspectos da legislação envolvendo, então, os agressores sexuais. Nós estamos com três convidados, né? A doutora Elisie Telles, a doutora Fernanda Monsalves e o doutor João Luiz Corrêa da Rocha. Nós vamos iniciar com a doutora Elisie Telles falando sobre quem é o agressor sexual. A doutora Elisie está trabalhando conosco, trabalha nesse tema há bastante tempo, com várias pesquisas nessa área. Ela é professora do Departamento de Psiquiatria da URGS, receptora da residência em psiquiatria forense do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é mestre em psiquiatria forense e é doutora em medicina pela Universidade de La Plata, na Argentina. Então, iniciamos com a doutora Elisie. Muito obrigada, doutora Angelita, doutor Pedro. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje junto com vocês, né? Dividir o momento, enfim, para que a gente possa pensar junto, para que a gente possa trocar algumas experiências, enfim, em relação a esse tema que é tão importante, seja pela alta prevalência com que, infelizmente, ainda acontece esse tipo de violência, seja pelas grandes sequelas que esse tipo de violência depois também determina nas suas vítimas, nas suas famílias, as dificuldades que os psiquiatras, né? E os trabalhadores da área piscina normalmente enfrentam, né? Ao avaliarem muitas vezes e ao tentarem tratar esse tipo de pessoa com esse tipo de comportamento. Então, assim, eu acho que a noite de hoje vai ser muito produtiva. Tá? Então, já desde o início, quero agradecer, então, ao departamento, né? de psiquiatria forense da PRS, né? Nas pessoas do doutor Pedro, doutor Angelita, enfim, que estão aqui conosco. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides, são poucos, né? Enfim, e vão nos falar um pouco sobre, uma pequena revisão sobre esse tema. Então, quem é mesmo o agressor sexual? Nós, psiquiatras forenses, né? Que trabalhamos muitas vezes, né? Ao realizar as avaliações, por exemplo, de imputabilidade penal, né? Nós lidamos, digamos assim, com essas dúvidas, né? Na medida que a gente começa a avaliar esse agressor, que a gente começa já a identificar uma série de situações, digamos assim, que vem, né? Que são alguns estigmas, né? Algumas condutas, digamos assim, até um pouco mais primitivas da sociedade em relação a esse fenômeno. Já que é uma violência que normalmente desperta sentimentos muito importantes, né? Tanto na sociedade, na imprensa, na vítima, e nos próprios operadores, né? Da saúde, enfim, que têm contato. Então, é muito comum que as pessoas já etiquetem esse tipo de agressor como marginal, como criminoso, né? Se o delito for, digamos assim, muito violento, muito cruel, né? Eles costumam dizer que, então, seria uma coisa de louco, de monstro, desequilibrado, né? Mas o que que realmente tem ou não de doença mental em relação a esse tipo de violência? Eu trouxe alguns recortes, né? Que mostram as diferentes formas de violência sexual, né? Os diferentes delitos decorrentes dessa violência, né? E a primeira afirmação, eu acho que é a mais importante, que embora nós médicos, né? Desde o início das primeiras classificações diagnósticas, a gente tivesse uma tendência a buscar uma equiparação entre alguns tipos de conduta desadaptada e alguma patologia, né? O que muitas vezes não acontece, a doença mental, né? Ela não é necessariamente violenta e mesmo sendo, né? Ela não explica melhor a criminalidade, né? De um país que tem tanta violência como o nosso. Então, o que nós podemos ver de início é que não existe um perfil tipo de agressor sexual, né? Embora alguns desses agressores possam eventualmente preencher critérios para alguma patologia, a maior parte dos agressores sexuais não são necessariamente doenças mentais. Então, uma pessoa não precisa ter uma doença mental ou mesmo um transtorno de personalidade para praticar uma violência sexual. E aí, nós vamos lembrar que os termos agressão sexual e desvio sexual, algumas vezes eles vão se sobrepor, mas é importante que a gente não os considere como sinônimos. Por exemplo, nem todo comportamento sexual ilegal é anormal. Como, por exemplo, adultério. Adultério, agora eu já sei que não é mais, digamos assim, um delito, né? Não está mais no código, mas durante o período existir e não necessariamente significava uma patologia. assim como nem todo comportamento sexual anormal é ilegal, né? E se nós pensarmos, por exemplo, no fetichista ou mesmo no masoquismo, né? Onde o casal adulto, né? Digamos assim, tem alguma comunicação onde os dois, digamos assim, aceitam esse tipo de prática, né? O sádico e o masoquista juntos, né? Isso também não seria considerado, né? Uma prática deletiva. Eu gosto muito desse autor, que ele trabalha especialmente com os estupradores, que nesse espectro de diferentes violências sexuais que podem ser partidas, é do grupo das mais graves, né? Pela forma violenta, enfim, como muitas vezes acontece, pela, digamos, importância dessas sequelas que vão determinar depois, né? Uma série de estudiosos, ele divide os estupradores em quatro grupos e eu tomei a liberdade de incluir um quinto grupo de uma outra altura que eu vou explicar para vocês. Ele descreve um primeiro grupo que seria um dos sociopatas, seria uma proporção maior de criminosos sexuais, que seria primariamente motivados por desejos sexuais e seria um estupro, entre aspas, menos violento, se é que a gente pode dizer que existe isso. Um outro grupo seriam pessoas com conflito na identidade masculina, né? Pessoas que questionam a sua adequação sexual, a autoimagem masculina, planejam estupro e executam com bastante violência. Terceiro grupo seriam pessoas com tendências sádicas, que planejam o ato, e a demonstração da violência tem um significado maior do que a relação sexual, né? Então, aquela questão do submeter o outro, do controlar o outro, né? De trazer o sofrimento, tem realmente um, digamos assim, prazer maior. E um quarto grupo seria um estresse situacional de indivíduos que normalmente não teriam esse tipo de comportamento, mas que estão vivendo algum trauma, alguma cultura mais severa nas suas vidas, e que nesse momento, então, apresentam esse tipo de violência, mas que depois teriam remorso, sentiriam culpa, e que teriam, digamos, um índice de reincidência menor. Essa outra autora, a Salter, ela costuma descrever um grupo de agressores sexuais que ela descreveu como o do bônus, e a gente normalmente encontra isso. Quando nós fizemos, por exemplo, as perícias da avaliação da imunidade penal. São criminosos que praticam sexo porque tem a oportunidade no meio de um crime. E eu me lembro de alguns casos, por exemplo, um jovem, né? Que ele entrou, ele entrou numa casa pra roubar, né? Ele praticou o bobo, enfim. E ele me disse, olha, e tinha uma senhora lá, então eu aproveitei. Então, assim, são situações que eles descrevem que a vítima, entre aspas, está fácil ali, não era o objetivo deles, mas já que estava fácil, vamos aproveitar. Um grupo bem importante seria dos homicidas sexuais, né? Esses homicidas sexuais, a gente divide eles em três grupos. Seriam os estupradores homicidas, cujo objetivo maior seria o estupro, mas lá pelas tantas a violência da prática é tão grande que a pessoa acaba morrendo. Os homicidas sádicos, né? Cujo objetivo maior seria realmente produzir o, digamos, o sofrimento na pessoa, né? Todo o prazer dele está em ver a pessoa sofrendo, é isso que excita eles. E o homicídio para destruir evidências, né? Que são aqueles casos, normalmente, muitas vezes, associados a traços de personalidade, aspectos antissociais, onde o agressor está praticando o ato, e a vítima ousa, de alguma forma, enfrentá-lo, né? Seja tentando fugir, ou pior ainda, como eles dizem, quando elas dizem que vão denunciá-lo. Aí eles costumam dizer, né? Olha, doutora, eu não tive outra escolha, né? Ela, digamos, me desafiou, né? Ela disse que ia me denunciar, eu precisei matar. Nesse grupo dos homicidas sexuais, nós temos alguns facilitadores dessa conduta. O que seriam esses facilitadores? O abuso de álcool ou de drogas, né? Nesse momento. Ameaça ao controle da situação, como eu disse, né? Então, pessoas que, então, em algum momento desafiam o agressor, e pessoas que têm conflitos interpessoais também, né? Que, nesse momento, são atuados pelo agressor. Esse autor, né? O Folino, que é um grande pesquisador aqui da América Latina, então, ele estudou o perfil da população argentina de homicidas sexuais, e ele encontrou que essa população era bastante jovem, e a média de idade deles tinha 28 anos. 56% deles tinham antecedentes criminais, não necessariamente ligados ao crime sexual, mas antecedentes criminais. E o diagnóstico de eixo 1, né? O mais importante era o abuso de substâncias, e o de eixo 2, o transtorno antissocial de personalidade. Bom, sempre que a gente pensa, né? Num estupro, ou alguma situação que tem um pouco mais de crueldade, de sofrimento, é importante que a gente lembre da questão do antissocial, e se o sofrimento for muito intenso, com muita crueldade, até da psicopatia. Falando nisso, Os serial killers, Dentro dos serial killers, nós temos alguns homicidas sexuais sádicos, né? Que tem, sim, um transtorno antissocial de personalidade, muitas vezes, também com transtorno narcisista, tá? Ou aquilo que, muitas vezes, o Otto Kemmer nos descreve como, né? O narcisismo maligno. Então, são pessoas que têm um comportamento, digamos assim, muito grandioso, né? Inclusive, esse homicídio serial, ele tá relacionado com essa grandiosidade. Então, é frequente que eles valorizem, né? Digamos, a notoriedade que a imprensa dá pra esse tipo de caso, eles costumam acompanhar isso, eles têm um prazer, inclusive, entre aspas, ganhar da polícia, enfim, de não serem descobertos, De deixarem pistas, enfim. E depois, é muito frequente que eles acompanhem também o jornal pra ver como é que ficaram nas fotos, enfim, quais são as expressões que as pessoas estão, mas eles podem estar influenciando outras pessoas com funcionamento igual. Então, tem características narcísicas bem importantes. Falar um pouquinho sobre as agressoras sexuais, a gente sabe que as mulheres estão menos envolvidas que os homens na violência, mas os crimes e ofensas sexuais, geralmente, nas mulheres não são denunciadas, e muitas vezes elas também não são condenadas. Existiam três grandes grupos, as mulheres abusadoras de crianças menores de seis anos, geralmente, são aquelas mães que têm um desenvolvimento emocional bastante prejudicado, muitas vezes mães com comportamento psicótico, mães com retardo mental, eventualmente também com tendências sádicas, um grupo que a gente vê mais frequentemente através da literatura americana que seriam aquelas professoras que se tornam amantes de alunos, tem toda uma romantização em relação a esse relacionamento e costumam colocar a culpa no adolescente e aquelas mulheres que participam de alguma forma de uma violência sexual, mas normalmente sobre a influência do seu companheiro, do seu marido. Então, elas estão juntas no ato, muitas vezes elas podem ajudar a segurar a criança, enfim, mas isso acontece sempre com essa parceria com o companheiro. É importante a gente lembrar a questão da dependência de álcool, que tem uma associação entre o uso de drogas e álcool e o ato de estupro e nós sabemos que o abuso paterno de álcool ele aumenta a vulnerabilidade da criança para ser agredida sexualmente, a gente sabe que uma pessoa intoxicada, uma pessoa com dependência ela tem muito menos capacidade de se cuidar de si e obviamente da sua própria. e que a vítima na infância pode ser um fator de risco para problemas com abuso de álcool quando adultos, especialmente mulheres. Esse autor foi um colega nosso no destino que trabalhava bastante sobre esse tema e ele costumava dividir os agressores sexuais em três grandes grupos. Um grupo maior que seriam pessoas que não preenchem critérios para um diagnóstico psiquiátrico que a expressão da violência sexual seria, digamos assim, é uma expressão da criminalidade dessa pessoa mas não necessariamente ligada à doença mental. Um grupo de pessoas portadoras de parafilias e um grande grupo onde poderiam entrar diferentes patologias psiquiátricas. Então, desde o retardo mental, a esquizofrenia, os quadros maníacos, a epilepsia, a demência, os transtornos de personalidade dando grande destaque ao antissocial, a turvação da consciência e o abuso de substâncias psicoativas. Vamos ver um pouquinho melhor isso. A esquizofrenia normalmente quando isso acontece a ofensa sexual normalmente ela está relacionada com uma alucinação auditiva. Então, nós temos uma pessoa psicótica que normalmente tem um delírio ou uma alucinação e essa alucinação pode ordenar que ela tenha tal atitude, pode ensinar alguma coisa e ela acaba atuando em função desse comportamento psicótico. O crime geralmente é motivado por uns delírios, pode ser também de ciúmes, pode ser de vingança, mas isso dentro de um quadro psicótico, dentro de um momento de descompensação desse paciente previamente psicótico. O transtorno bipolar é fácil nós imaginarmos, né, um transtorno bipolar, enfim, ele normalmente está, digamos assim, mais acelerado, né, então ele tem uma necessidade menor de sono, ele tem um aumento do apetite, ele tem uma conduta, digamos, mais agitada, né, a fala dele a gente tem a taquilalia, e a gente sabe que também, né, a questão sexual tem uma desinibição importante, né, e que é frequente e que eles tentam diferentes formas de abordagem, né, só que essa abordagem vai ser um assédio mais grosseiro, né, pode acontecer uma exposição genital, né, dele tentar abulinar outras pessoas, e realmente até casos de surto maneiro. O retardo mental, a gente sabe que os crimes sexuais, eles estão super representados entre os deficientes, né, e isso pode ser tanto uma expressão de raiva como de uma sexualidade frustrada, né, então o nosso paciente é um retardo mental, mulher, essa cidade vitória, digamos assim, mais deficientária, ele tem um luto, muitas vezes, com impulsos adultos, né, ele busca, digamos, satisfazer esses impulsos, né, com pessoas que têm uma idade mais parecida com a deles, como as crianças, né, ou eventualmente também com pessoas, digamos, adultas, enfim, que eles imaginam que tenham alguma intimidade. Eu lembro sempre de um caso de um rapaz que tinha um retardo importante, tinha um fã que vivia próximo a uma outra família, enfim, que tinha uma menina e eventualmente ele brincava com essa menina. Os anos se passaram, né, a menina seguiu a vida, era uma mulher adulta, trabalhava, e o paciente com retardo mental seguiu a vida dele muito restrita ao lar, a um contato só com a família. Mas ele, né, de que naquela época as pessoas, que ela era a namoradinha dele. Aí um dia, né, ele acabou forçar, né, forçar a relação com ela, porque pra ele, realmente, né, ele dizia, mas é minha namorada, ele podia namorar, então, assim, isso é bem frequente que a gente encontra isso com retardo mais importante, assim como eventualmente, né, toda a questão deles tirarem a rua, às vezes, entrarem numa igreja, enfim, né, passarem na rua, na frente de uma escola, então, são pacientes com retardo, né, esse comportamento vivido. Dentre os transtornos de personalidade, sem dúvida nenhuma, o mais importante é o antissocial, quando a gente fala os crimes sexuais. Os transtornos antissociais, normalmente, eles costumam ter uma frieza afetiva e uma ausência de empatia, né, eles têm um grande ataque às regras morais, éticas, né, um vínculo inconstante mais superficial e tem o uso do outro como forma, né, de obter prazer. Então, assim, eles não costumam estar submetidos a nenhuma regra, né, o que importa é justamente, né, a obtenção do prazer dele e, pra isso, não, né, ele não vai, digamos, se preocupar muito que isso possa, digamos assim, contrariar alguma pessoa, oferecer algum dano, enfim, né, desde que se faça bem pra ele, o resto estará ali simplesmente pra servir. Dentre o grupo dos antissociais mais graves, a gente encontrou psicopata, né, que nós sabemos que são autores de 50% dos crimes mais graves, eles têm uma violência específica, que é uma violência que a gente descreve como uma violência fria e instrumental, né, eles não têm, normalmente, uma violência ativa de alguém que é provocado, responde agressivamente, eles esperam o momento certo pra dar o troco muito eficiente e frio. E a gente sabe que essas pessoas têm uma taxa de reincidência duas vezes maior que os criminosos comuns, e se a reincidência for violenta, a taxa de reincidência três vezes maior. psicopata, embora a gente fale muito e associe com a questão do crime, do homicídio, nós sabemos, até por experiência, né, que os psicopatas, um bom número deles, eles são muito bem-sucedidos, né, então eles não necessariamente vão estar presos, vão estar respondendo a algum processo. Alguns deles vão se envolver em homicídios, né, existe um número importante de crimes de polarinho branco, né, que os autores costumam escrever como trapaceiro mais polido que eu conheço, e eles, em resposta, né, dizem que, sobre as vítimas, que todos aqueles que são estúpidos para acreditar em mim merecem as consequências. Existe um grupo importante também de psicopatas que pratica violência sexual, e aí eu lembro também de uma perícia que nós fazemos no IPF, né, de um rapaz jovem que tinha uma, tinha um relacionamento com uma moça, e essa moça trabalhava num hospital à noite, e ele permanecia na casa com um anti-ato, né, e aí ele passou a abusar dessa menina que na época tinha oito anos, né, e quando ele foi pego, ele disse, olha, eu só peguei o que estava à mão, o que estava à mão era a menininha. Gosto sempre de lembrar a questão da psicopatia e da violência doméstica, a gente sabe, né, que existem algumas violências que são mais sutis, né, que ficam mais mascaradas, e que muitas vezes vão deixar essa pessoa um pouco mais confusa, essa vítima, né, e os espectadores também, e isso também faz pelo fato de ter uma intimidade, de ser num ambiente que teoricamente seria de proteção, faz com que muitas vezes essas vítimas não reacham, né, então elas ficam ainda mais mais vulneráveis. Aqui, para lembrar, né, que embora a gente saiba que a pedofilia, ela existe, ela agora a gente vai ver, ela tem critérios bem importantes, né, como qualquer outra patologia, para nós fazermos um diagnóstico de pedofilia, nós temos que seguir os critérios diagnósticos, né, para fechar, e nem toda, maldade praticada a uma criança, ou mesmo nem toda violência sexual praticada a uma criança, é necessariamente diagnóstico de pedofilia, tá, então é importante que a gente possa diferenciar isso, existem várias pessoas que produzem diferentes maldades, inclusive na área sexual quanto a criança, e não necessariamente são pedófilos. Agora, então, entrando um pouco nesse tema, né, a gente sabe que os transtornos parafíricos, segundo o nosso DSM-5, né, normalmente costumam causar um sofrimento ou prejuízo ao indivíduo, ou ele, a pariafilia, né, tem a satisfação implica num dano ou risco pessoal a outras pessoas, e aí, então, aí entra a pedofilia, né, nosso CID-10, também fala nos transtornos de preferência sexual, fala da pedofilia, como a preferência sexual por crianças, usualmente na idade pé, úber ou início da puberdade, isso é bem marcante num pedófilo, né, o pedófilo em geral ele perde, digamos assim, o interesse, né, depois que se instala a adolescência, né, então o público, até aquela fase de começar a mudar o corpo, ainda é atrativo para eles, até um tempo atrás estava sendo discutido se isso iria até os 12, os 13 anos, enfim, a partir daí normalmente costuma, eles não não costumam, eles deixam as crianças mais livres, eles não costumam, digamos, assediar tanto. Segundo o CID-10, né, alguns seriam mais atletas para os meninos e alguns isso seria indiferente. Alguns pesquisadores nos dizem que, na verdade, é muito mais uma questão de oportunidade, né, que essa questão da preferência não tem tanta importância, mas tem mais importância o fato de nós termos alguma criança disponível, entre aspas, mais fácil para ser assediada, né, e violentada. No transtorno pedofílico, segundo o DSM-5, a gente sabe que é necessário uma evolução de pelo menos seis meses, né, onde o agressor tem que ter fantasias sexuais excitantes, impulsos sexuais, comportamentos recorrentes intensos, envolvendo uma atividade com criança ou criança pré-pública. E o indivíduo pode colocar em prática esses impulsos, né, ou a fantasia sexual vai causar bastante sofrimento e algumas dificuldades interpessoais que o indivíduo tem que ter no mínimo dezesseis anos. Aqui é bem importante quando a gente está avaliando, por exemplo, um caso, né, que nós sabemos que tem um retardo mental, que tem uma esquizofrenia, né, que tem um transtorno bipolar, um transtorno de humor bipolar, né, e eventualmente uma dessas pessoas tem uma prática sexual com uma criança, ele não se tornou um pedófilo, né, não. A gente sabe que aquele comportamento sexual incomum, né, não é o preferido daquele indivíduo, né, mas os sintomas estão ocorrendo justamente no curso da doença mental e, à medida que nós tratarmos essa doença mental, muitas vezes esse sintoma vai ficar também controlado. e, normalmente, com qualquer delito de doente mental, ele acontece numa idade um pouco mais avançada do que no criminoso comum. Aqui, só para lembrar também, que os pedófilos, normalmente, eles não são, digamos assim, não têm uma conduta inicial violenta com a criança, né, eles costumam manipular a criança, usando da inocência delas, estar com confiança, presentes, né, fazer elogios, levar para brincar, como se fosse um processo de acolhimento para essa criança se aproximar dele. E aqui, finalizando, uma lembrança de que a pedofilia tende a ser crônica, né, muitas vezes, em aulas, em participações, enfim, as pessoas nos dizem, ah, é fácil, enfim, vamos usar uma medicação e essa pessoa vai ficar impotente e, a partir daí, né, então, o risco de nova violência, o risco de reincidência seria pequeno. Na verdade, esses medicamentos, eles podem realmente deixar uma pessoa impotente, mas, na verdade, eles não modificam o impulso pedofírico, né, então, aquele impulso não é modificado necessariamente pelo medicamento. Então, é importante que tenha uma abordagem, digamos assim, com várias, várias formas de atendimento, né, e muitas vezes os trabalhos mostram que esses tratamentos todos são efetivos, durante o período que a pessoa está confinada, que a partir do momento que sai, isso já não tem o mesmo resultado. Essa é uma figura que eu sempre me lembro também de um paciente nosso lá do IPF, acho que o Pedro vai lembrar, né, um paciente que estava usando uma medicação, que estava impotente e ele passou a buscar agredir as meninas, então, com uma gilete, né, então, para lembrar, assim, que realmente o remédio não é tudo e não resolve tudo. Agora, então, eu finalizo, agradeço e fico à disposição depois, então, para a gente trocar algumas ideias, enfim, né, para dúvidas, enfim. Obrigada, doutora Elisie, eu acho que nós podemos deixar as nossas perguntas para o final, né, vamos seguir, então, para o segundo tópico, né, que seriam os crimes sexuais em ambientes virtuais. O delegado João Luiz Correia da Rocha, delegado da Polícia Federal, chefe da Delegacia de Defesa Institucional em Porto Alegre e um parceiro de trabalhos, forenses, né, com o senhor, delegado João. Acho que estamos sem som. Boa noite, queria agradecer à doutora Angelita pelo convite, me honra participar desse seleto grupo e essa troca de informações, essa preocupação que temos nos dias de hoje se justifica muito a gente vê que os crimes virtuais eles vêm crescendo de forma exponencial e isso se justifica através da amplitude do alcance da internet, velocidade da internet, pandemia, então, são vários fatores agregados nesse período da pandemia e pós-pandemia, a tecnologia permite que, então, essas pessoas tenham mais facilidade de cometer esses crimes virtuais. Eu estou como na DELINCH, na Delegacia de Defesa Institucional, na qual nós temos um grupo de repressão a crimes cibernéticos. O que acontece? Geralmente, a nossa investigação parte de um relatório, de um report que vem do NCMEC, que é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, criada nos Estados Unidos, na qual ela recebe informações de todos os entes de redes sociais, Google, Twitter, informações de imagens na pornografia infantil ou que consta em banco de dados. Então, o que o NCMEC faz? Hoje, ele tem uma biblioteca com milhões de imagens. Cada imagem é vinculada a um hash, a um número. Então, eles conseguem, de forma muito rápida, ter esse banco de dados e já saber do que se trata ou ter vínculo com algum responsável por essa imagem. Já temos essa informação, às vezes, um pouco mais adiantada. Bom, o NCMEC em posse dessas imagens, ele caminha para o país onde esse criminoso reside. No caso aqui, é encaminhado para a Polícia Federal em Brasília, que lá nós temos a Divisão de Repressão a Crimes Supernéticos, que encaminha para o CERCOB e, por sua vez, distribui para todo o Brasil. Hoje, no Rio Grande do Sul, a gente calcula mais de 20 mil casos. Para vocês terem uma ideia que nos assusta, nos assombra, não digo que todos esses casos são 20 mil pessoas, mas são 20 mil relatórios com imagens. Pode ser repetido, pode ser a mesma pessoa que tenha cometido, mas são um banco de dados, são imagens e isso nos traz uma grande preocupação. E toda a investigação, hoje, a gente tem que estar baseado dentro da lei, buscar de alguma forma identificar essa pessoa. Então, geralmente, nós começamos pela imagem e informação de dados de IP. Aí nós temos alguns, vamos dizer assim, alguns empecilhos. Quando o IP é nateado pela empresa, o IP nateado, o que é? Várias pessoas vão usar o mesmo IP. não existe, hoje, a tecnologia ainda não é o IP 5, IP 6, que já permite um IP para cada pessoa. Então, isso, às vezes, dificulta muito o trabalho da polícia. Eu quero justificar, até porque, às vezes, nos parece assim, tem ali a informação, é só investigar e prender. Não é bem assim. Então, tem vários caminhos que nós temos que percorrer até ter essa certeza, ou mais próximo de tudo, de identificar quem é esse usuário. porque, muitas vezes, esse IP vincula um endereço e nesse endereço reside várias pessoas. Então, nós temos, de uma forma ou outra, tentar individualizar essa conduta, descobrir quem poderia ser o autor desse compartilhamento ou armazenamento de imagens. Então, geralmente, a grande parte, a maioria dos casos, seria de armazenamento de imagens de pornografia infantil. E a gente sempre nota que não é uma situação isolada, é mais de um caso, mais de uma situação, se repete esses eventos, o que nos traz um aprofundamento das investigações para responsabilizar essa pessoa. quando chegamos no, já atingimos um índice de informações tanto de materialidade como autoria, representamos para a justiça por mandado de busca e apreensão nesse endereço, a fim de buscar comprovar essa materialidade. esse mandado de busca, quando notamos que possa, nessa residência, ter alguma criança, um adolescente, eventual vítima desse investigado, nós buscamos o apoio do CRAI, através da doutora Angelita, que nos ajuda muito e nos permite fazer um trabalho excelente, que eu posso dizer com toda tranquilidade que quando conseguimos resgatar uma criança que foi vítima de um abuso sexual, ele se torna muito maior que qualquer prisão. A relação de agradecimento de todo o grupo policial, quando a gente consegue ajudar uma pessoa que talvez guarde o resto da vida aquele segredo, vamos dizer assim. Então, essa entrevista, esse acompanhamento com o CRAI, nas nossas investidas e no cumprimento de mandatos de busca, ele é primordial, excelente e já teve vários casos, doutora Angelita, que nós conseguimos realizar esse resgate e identificar essa vítima. Talvez a única oportunidade que ela vai ter na vida seria nesse momento. E até, às vezes, os pais não acreditam, não sabem, ou às vezes o pai, o abusador, o vizinho, parente. Então, essa entrevista feita naquele momento nos permite esse resgate. E nós somos até pioneiros nesse tipo de trabalho no país, no Brasil, e nos deixa assim, de toda forma recompensados com o resultado. Então, dentro dos fatos que mais nos chama atenção, seria quando existe esse armazenamento, pode ter ocorrido o abuso. A Polícia Federal investiga os crimes de pornografia, combate a pornografia infantil, o que não afasta a hipótese do abuso, obviamente. Então, vamos dizer assim, um tempo atrás, a gente fazia, procedia, cumprir o mandato de busca, verificava o armazenamento, compartilhamento, produção, e tomava as medidas cabíveis. Hoje, a gente busca, além disso, no nosso trabalho, ver se existe a possibilidade de uma potencial vítima naquele endereço, naquele local. E aí que o nosso trabalho é coroado quando a gente consegue esse resgate. Dos crimes, os crimes virtuais hoje, em voga aí, que estão... Pode ocorrer desde o estupro virtual, a gente já viu alguns fatos aí, algumas situações de investigação de que adultos se passam por crianças, começam com assédio, como se fosse uma fase de namoro, e buscam obter imagens de crianças e adolescentes. Essas imagens, depois, elas são repassadas, às vezes comercializadas, e muitas vezes também como forma de buscar um retorno financeiro com a própria... com os pais da vítima, no caso, de buscar algum valor, ou que essa pessoa, com essa criança, forneça mais imagens para esse criminoso. Então, nos traz uma preocupação se os crimes assim que nos leva a fazer de forma rápida e precisa tentando identificar. Tem um stalking também, que hoje é a perseguição, também ocorre nesse grupo de, vamos dizer, de crianças e adolescentes, a gente pensa que é só com adultos ou com pessoas famosas, não, também ocorre, porque essa pessoa que busca essas imagens, que consome esse tipo de material, eles criam grupos entre eles e dentro desses grupos tem preferências por faixas de idade, tem alguns que nós investigamos aqui que tem preferência por abuso de bebês, faixa etária até 2, 3 anos de idade, que usam fraldas, outros por uma faixa etária um pouco maior, tanto de sexo feminino como masculino. Então, tem as maiores aberrações, a gente fica às vezes, mesmo com toda a experiência, às vezes a gente demora para acreditar que aquilo esteja acontecendo. Eu acho importante também o perfil, o perfil como a doutora anteriormente falou, não tem, e nós notamos que muitos deles estão dentro da sociedade com bons empregos, alguns professores, religiosos, vários religiosos, já aconteceu, hospitais, enfermeiros, médicos, funcionários públicos, mecânicos, qual é a idade? Há pouco tempo prendemos um com 21 anos, classe média alta, família de bem, não trazia qualquer suspeita. Interceptado, algumas conversas trocadas em rede social, ele comentava que gostaria de abusar de uma prima de 11 anos. Isso nos trouxe uma preocupação grande e levamos a cabo essa dirigência que conseguimos materialidade e prendê-la em flagrante, no caso, por armazenamento. Mas foi identificado essa pessoa e evitamos pelo menos um dano maior. Essa prima não residia com ele naquele local, mas evitamos, pelo menos a família tomou o conhecimento, talvez a gente tenha evitado um crime maior aí. Mas hoje a nossa preocupação é maior assim, o armazenamento, a troca, hoje eles usam muito o Telegram para a venda, porque o Telegram tem uma diferença com o WhatsApp, ele não informa a pessoa onde você tem o telefone vinculado ao nome, pode ser só o nome, não tem um número vinculado. dificilmente essas informações quando o oficiado da empresa eles respondem, geralmente não. Então o Telegram é uma rede social muito usada para comercialização não só desse crime, mas como de outros crimes também, de imagens, de fraudes, de todo o espectro de crimes virtuais. Mas nos traz uma preocupação que a gente já viu muita incidência do crime de pornografia infantil de vendas de imagens no Telegram. Também temos o caso aqui em Porto Alegre de crime na Deep Web, que é um assunto também que nos traz preocupação, porque é uma terra, não vou dizer uma terra de ninguém, mas lá a pessoa tem um anonimato, ou seja, todos temos o conhecimento, podemos ter o conhecimento que está ocorrendo, mas não podemos atrelar ou identificar essa pessoa. mas nós trabalhamos em troca de informações com polícias de outros países, temos investigações hoje com a Alemanha, com a França, trocando informações, o que? Brasileiros que administram grupos na Deep Web com um objetivo específico de imagens de pornografia infantil, onde eles comercializam ali, enviam imagens, desta forma, através de engenharia social, informações de outros países, a gente consegue ter uma informação maior do principal administrador ou daquele que oferece maior material, disponível maior material nesses fóruns. Então, a polícia também acompanha, mas é um universo muito vasto, como eu disse inicialmente, são milhares de casos, nós tentamos também se adaptar a todo esse sistema. Então, além da Deep Web, as redes sociais, hoje, todas elas, tanto Google, Facebook, Twitter, eles têm políticas de segurança, detectado, qualquer situação, às vezes, até tem, hoje tem sóbrias, pela cor da pele, já, já, de uma criança, já é bloqueado aquele usuário, informado, do ICMEC, que, por sua vez, encaminha para a polícia competente, no caso, investigar. Então, muitos, a gente tem essa informação já repetida dessa pessoa, esse, ou quando envolve uma criança que possa ser potencial vítima, a gente dá uma certa prioridade. também gostaria de citar que nós temos um termo de cooperação com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, na qual a gente busca prestar informações dessas vítimas para que tenha um acompanhamento de, tanto do CRAI, de outros órgãos, intersetorial de proteção e acompanhamento dessa família e dessa criança. nós temos todo esse aparato ao nosso dispor aí, mas hoje a internet é complicado, como eu disse inicialmente, a própria velocidade de rede, hoje, muitas vezes, o material aprendido, às vezes a gente vê um telefone, outra coisa, nos traz mais de um pera de material para examinar. Então, algumas coisas a gente consegue, alguns softwares, ver se já está na biblioteca de dados, de imagens, senão tem que ser de forma manual. E, às vezes, é interessante até para um concurso material ou mostrar ou descoberta de outros crimes. Então, nesse sentido, nós vimos que é muito amplo e sem a colaboração de outras instituições, tanto da Justiça, CRAI, Conselho Tutelar, eu acho toda essa união sobre essa matéria é muito importante no resultado. A polícia sozinha é difícil a gente chegar a um resultado tão positivo como nós temos agora. eu espero que a gente come nessa luta e mais tempo e a polícia tem uma preocupação muito grande. Hoje, em Brasília, já temos uma unidade de crimes hipernéticos, então, a polícia vai, a gente vai buscando essa tecnologia, vai se modernizando, mas também, por outro lado, essa facilidade na busca de informações também nos traz uma certa preocupação. Então, sobre os crimes cibernéticos, eu queria mostrar mais o trabalho da polícia no combate e o que a gente vê acontecer. Teve, até eu gostaria de citar também um caso prático na qual a doutora Angelita participou, que nós estivemos de uma residência na qual o morador tinha produzido um filme de abuso sexual, produção, da vizinha, da neta da inquilina, recorda, doutora Angelita? Da neta da proprietária do imóvel. Desculpe, da proprietária do imóvel. Eu recordo que a primeira entrevista da doutora Angelita ela bloqueou a menina, acho que tinha 11 anos e o abuso aconteceu, acho que a tia 7 ou 8, ela não recordava. Então, olha a tamanha dificuldade, o que causa o dano para essa criança para ter bloqueado aquilo. E nós tínhamos ali a materialidade, a imagem do abuso. Então, nos causa uma preocupação e uma sensação de que temos que fazer mais, temos que acreditar e lutar que esse crime é muito mais comum do que a gente imagina. É um crime silencioso, um crime covarde e as vítimas são as crianças e adolescentes. Como eu falei, hoje o mundo todo é TikTok e também até em plataformas de jogos se passam por adolescentes. Então, o perfil fake é muito utilizado. Os pais têm esse controle e conversam com os filhos. Eu sei que é complicado porque o acesso à internet no colégio, com os amigos, conversa. É um mundo hoje que todos nós fazemos parte, mas tem que ter uma preocupação muito intensa nesse sentido. Seria mais ou menos, eu queria dar uma explanação, eu não busquei nenhuma apresentação direta, era mais era conversar, participar desse assunto muito interessante e fica à disposição para qualquer dúvida e ajuda possível. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, delegada João, pela participação, como nós imaginávamos, muito enriquecedor para a gente conhecer um pouco dessa realidade e eu acho que é muito importante ter perguntas para o final. Nós vamos passar então agora para aspectos da legislação envolvendo crimes sexuais e agressivos sexuais. Então, convidamos a doutora Fernanda Mendes Gonçalves para que possa então falar sobre esse tema que a doutora Fernanda, nós já estivemos também em alguma atividade juntos e ela trabalha muito bem nessa questão que para nós todos aqui é muito cara, envolve o nosso trabalho diário. Por favor, doutora Fernanda. Obrigada, boa noite, boa noite a todos. Já quero agradecer novamente o convite, em especial a doutora Angelita que emitiu esse convite, permitiu a gente participar nesse debate. Eu tenho certeza que eu tenho muito mais a aprender do que a passar informações para vocês aqui, porque ouvindo aqui a doutora Lisier, o doutor João, eu estava ouvindo, eu confesso que eu estava ouvindo e pegando os casos práticos que vêm na cabeça, porque fazer o julgamento envolve tudo e tudo isso. Então, desafio. Bem, para eu não perder aqui o caminho que tem que ser seguido, eu trouxe para o debate aqui, na verdade, aspectos da legislação, eu deixei um pouco mais aberto, mas eu também quero trazer a perspectiva da criança e do adolescente na legislação, a mudança que ocorreu no tempo e qual o efeito prático disso, porque a gente tem vício que tem para melhorar, né? A gente, inicialmente, tudo que nós temos hoje, todas as instituições, na polícia, no judiciário, no MP, enfim, tudo isso que é voltado para a criança e adolescente, começou, a gente pode dizer, com a Constituição que trouxe ali na Constituição Federal a criança e adolescente como um sujeito de direitos e aí, dali, surgiram várias outras leis, estatuto da criança e adolescente, crimes no Código Penal, mudanças de perspectivas, então, houve diversas alterações legislativas, esse ano, este ano, né, nós tivemos ali a lei Henri Borel, que trouxe também diversas mudanças legislativas, uma mudança não só, não aspecto, não somente uma previsão legislativa, mas que trouxe efeito prático, e é isso que eu quero trazer. Então, por exemplo, com essa lei Henri Borel de 2022, trouxe ali medidas protetivas, trouxe a criminalização de quando não há a comunicação daquele que sabe que houve a prática de um crime que tem que comunicar, né, agora tornou crime, antes era apenas uma interação administrativa, e além dessas mudanças que ocorreram na legislação, eu posso trazer, e aqui eu quero trazer como o doutor João trouxe também, a experiência prática, o que mudou no Poder Judiciário, né, eu, como mencionado pela doutora Angelita, eu sou atua, estou designada na sexta vara criminal aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sou juíza, substituta ali, e a sexta vara criminal foi criar, era uma vara, enfim, que tratava de todos os crimes, em 2018, o Poder, o Tribunal do Rio Grande do Sul especializou a vara, hoje trata especificamente de crimes contra criança e adolescente, e em 2019 foi criado um regime de exceção, até para a gente poder, um regime de exceção no sentido de dar evasão aos processos, exatamente da necessidade de dar uma resposta o mais rápido possível, porque a gente sabe como é difícil, a gente que acompanha essa espera, porque já acontece lá desde a fase da investigação, e antes da investigação ainda já tem um longo período de sofrimento por vezes, então preocupado com isso, o judiciário seguindo essas mudanças que ocorreram nas leis, houve também essa criação, que é onde eu estou hoje, eu e o doutor Ângelo atuamos, então, são dois juízes especializados em crimes contra a criança e o adolescente, também, como decorrência dessas alterações, e colocando a criança também como centro de proteção, a gente conseguiu, depois de uma reunião com a doutora Angelita também, a gente trouxe para o debate a questão de como acolher essas crianças, porque não é só o processo que resolve, como o doutor João também mencionou, a cooperação feita com o Ministério Público, a gente ali também na sexta vara criminal fica às vezes de mãos atadas, porque às vezes dar a sentença, dar a resposta criminal ali não é o suficiente, não vai gerar por vezes a reparação necessária para que ela, aquela criança, adolescente, continue ou, na medida do possível, siga adiante, então, até a nossa servidora, a Sinara, que está aqui nos assistindo também, que deu o passo adiante para fazer o projeto que a gente chama Projeto Flor de Lótus, o Tribunal de Lótus, onde rodou uma vaga que a gente chama de estágio de pós com psicólogo, e aí a gente vai começar agora a dar os primeiros passos para criar esse acolhimento na parte psicológica dessas crianças e dos adolescentes, então, a gente ficou muito feliz e surgiu depois a reunião também com a doutora Angelita, né, e aí a gente ficou, a gente trouxe essa questão, a gente falou, tanto que ainda é precário esse acolhimento da vítima, o processo penal é muito voltado para o réu, né, a gente não tem muito o acolhimento da vítima, a gente não tem muito espaço nas instituições, ainda é muito precário o espaço para o acolhimento da vítima, e aí esse projeto também que o Tribunal do Rio Grande do Sul muito pontual, até eu fiquei impressionada, eu sou de Brasília, aqui para o Rio Grande do Sul como juiz aqui, e estou admirada, principalmente com essa questão de proteger a criança e o adolescente, eles foram muito pontuais, a gente solicitou e logo, muito, muito rápido, eles admitiram esse projeto e a criação. Bem, no aspecto legislativo, que é propriamente o objeto, o doutor João trouxe, né, a parte dos crimes virtuais, que é também uma boa parte das matérias que chega para a gente, a parte dos crimes virtuais, mas supera muito que chega para a gente a parte de estupro, né, no Código Penal traz a previsão do estupro de vulnerável no artigo 217-A, hoje, é enquadrado como estupro tanto uma conjunção carnal, ou seja, quando, para a interpretação jurídica, é quando há penetração, né, na vagina, e atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Então, antes dessa alteração legislativa, também em decorrência da proteção à criança, houve essa mudança, antes eram tipos distintos, havia diferença de pena, era até mais complicado para poder verificar o que que era tentar uma conjunção, o que que era tentativa, e hoje a gente ficou um pouco melhor de interpretar colocando tudo nesse dispositivo de estupro de vulnerável. Dentro, como uma variação do estupro de vulnerável, que ainda tem uma certa divergência, é a questão da infortunação sexual. é bem complicado também na hora de fazer o julgamento, a gente tem entendimentos no sentido de que não haveria importunação sexual, que é somente, vou até ver aqui o tipo que fala, praticar contra alguém ou sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a sua própria racia. Porque no estupro haveria uma atuação mais ativa do agente, enquanto que na importunação, não tanto. há uma divergência ainda, se haveria importunação contra criança e adolescente, hoje tem predominado que isso enquadraria tudo como estupro, mas ainda não é pacífico. Então, para a gente, a juiz ali, naquele momento de fazer o julgamento, analisar o caso concreto para a gente poder enquadrar na tipificação é muito complicado, a valoração probatória é muito complicada e por isso é muito importante esse diálogo interinstitucional, esse estudo interdisciplinar e porque isso tudo é levado em consideração em quando vai fazer o julgamento. Basicamente, quando a gente vai fazer a sentença, a gente olha já de pronto o laudo de avaliação psíquica que é feita na fase de investigação, o laudo de violação sexual e posteriormente as provas produzidas no processo principalmente o depoimento especial. Hoje, a criança ou adolescente é ouvida de forma também especializada com assistente social ou psicólogo também isso como essas legislativas que eu mencionei que é para proteger a criança ou adolescente. A criança ou adolescente não é colocada em audiência diretamente com o juiz a fim de evitar e blindar daquele ambiente muito frio muito complicado às vezes os advogados não têm muito vamos dizer assim muito zelo com as vítimas e já fazem umas perguntas que podem revitimizar então o depoimento especial também é uma forma de proteger e decorre dessas operações legislativas colocando a criança como centro de proteção mas voltando no momento de a gente julgar a gente analisa muito esses laudos e são de suma importância porque a partir desses laudos a gente faz um comparativo e aí é também importante o que o doutor João tratou sobre a necessidade de já ouvir ou já ter ali o pronto acolhimento da PIT enfim porque quanto mais rápido puder ouvir melhor a produção probatória porque há uma grande chance de se demorar ela até não lembrar mais esquecer e isso tudo vai gerar impacto processual porque a prova vai ficar falha e a gente não consegue fazer uma sentença condenatória isso vai levar para uma absoluição então quanto mais rápido ouvir melhor a produção probatória e aí o julgamento é feito a partir desse comparativo dos laudos a gente olha o que foi dito na fase de investigação e depois a gente compara com aquilo que foi dito no depoimento especial já em juízo e a partir desses comparativos é que a gente faz a maior valoração probatória tenta ver como que a criança relatou qual o comportamento dela e por isso também a importância de certas perguntas que são feitas durante o depoimento e durante também a avaliação psíquica perguntas como a onde qual onde que ela colocou a mão onde que ele que ele colocou a mão por que isso tem uma amiga que chegou pra mim falou ah eu acho muito invasivo perguntar isso pra criança mas é que isso gera repercussão na sentença penal né isso vai gerar repercussão no tipo penal a gente ainda não tem um entendimento pacífico de que tudo vai ser estupro então eventualmente se o agressor passa a mão no corpo que não seja propriamente na parte íntima há entendimento de que é estupro mas há entendimento que poderia ser uma importunação então são perguntas que são essenciais no momento em que a gente vai fazer o julgamento quantas vezes isso foi feito porque isso também repercute na dosimetria da pena quanto mais vezes mais a gente aumenta a pena né eu tinha até colocado aqui perguntas também o comportamento da vítima como ela tem se comportado no momento em que vai prestar esse depoimento lá na avaliação psíquica se ela apresentou alguma alteração se ela ficou enfim muitas ficam não conseguem dar o efetivo depoimento por razão das consequências né e isso também é muito importante quando pergunta porque também repercute na sentença penal lá a gente pode aumentar a pena por exemplo em razão das consequências também é levada em consideração na hora que a gente vai valorar a ocorrência daquele fato porque quando a gente vai fazer a sentença e que eventualmente uma criança não passou por um abuso mas por uma circunstância de falsa memória que a gente fala né de alguém que enxertou aquilo na hora da criança o comportamento é diferente a reação é diferente a forma de falar é diferente por isso que é tão importante o laudo e a avaliação psíquica para a gente poder comparar quando ela for ouvida em juízo exatamente porque há essa repercussão jurídica né há uma interferência direta é eu quis trazer aqui o lado bom né de todas essas mudanças boas que nós tivemos estamos em constantes mudanças ainda há muito que melhorar sem dúvida é é preciso cada vez mais eu tenho vista a necessidade de haver esse diálogo esse diálogo tem que ser constante nós tivemos uma reunião com a doutora Angelita porque nós estávamos com uma dificuldade para interpretar o laudo de violação sexual né doutora e e aí ali naquela reunião a gente percebeu que nem sempre o laudo é a gente não estava interpretando da forma como deveria ser porque às vezes se eventualmente a vítima já teve relação anterior vai apresentar isso no laudo e não quer dizer necessariamente que houve um estupro né uma outra consequência também que a doutora Angelita mencionou é que nos casos de estupro ocorridos de forma reiterada dentro de casa assim não há tanta agressão então o laudo de violação fica ainda mais prejudicado porque de forma acontece muitas vezes de forma passiva a vítima já acostumou com aquilo né não tem tanta reação diferente do que ocorria no estupro em que há uma agressão que pega na rua né e gera e aí há uma agressão maior e isso interfere no laudo mas isso somente foi perceptível ficou mais claro a partir de um diálogo que foi feito né a gente depois daquela reunião doutora Angelita nós tivemos uma outra reunião também com os peritos em relação também aos crimes virtuais porque é muito complicado também pra gente juiz entender a como é que fala a linguagem da informática é muito complicado a linguagem também da psiquiatria então são os como que eu posso dizer são as entradas existentes pra gente poder fazer um melhor julgamento mas a especialização que foi trazida agora na ciência criminal permite que a gente aprofunde o conhecimento né haja um aprofundamento por exemplo esse debate agora né isso tudo amplia eu até tirei uma fotinha aqui que a doutora Lizia trouxe né os perfis dos agressores né isso é é importante pra gente pra gente poder verificar ali naquele caso concreto como aquele agressor agiu pra gente poder até verificar se realmente aconteceu aquela agressão e enfim o que eu só queria trazer mesmo essa mudança de perspectiva essa mudança legislativa os efeitos né que ocorreram com essas mudanças positivos eu acredito muito positivos comparado bem bem antes assim o que existe hoje há um debate um estudo um aprofundamento uma dedicação muito grande tem trazido grandes resultados mas ainda há muito que melhorar né uma delas é que a gente queria muito que tivesse uma a gente estava conversando quando a gente foi fazer isso a montar né o que a gente quer tratar era que a avaliação psíquica ocorresse dentro do DECA pra que a criança não fosse ainda depois de ir no DECA ir para o presidente Vargas prestar um novo depoimento depois ela tem que ser ouvida novamente em juízo elas têm emprestado esse a família quando chega no judiciário já chega cansada né já chega nossa a gente teve que ir em tal lugar depois teve que ir em outro lugar muitas desistem de dar prosseguimento porque é cansativo né então a gente falou nossa se tivesse a avaliação dentro do DECA ia cortar um caminho né mas enfim a gente sabe também que há dificuldades na estrutura né então há passos né que a gente vai chegando ao melhor resultado como disse o doutor João a gente vai dentro da medida possível dar um melhor resultado enfim o que a gente puder fazer de melhor a gente tem feito né e é isso eu só queria trazer mesmo essa mudança de perspectiva e um pouquinho da atuação da gente na cesta criminal obrigada obrigada doutora Fernanda excelente colocação bom nós temos perguntas né pros três convidados e temos aqui talvez pra doutora Fernanda uma provocação no final que eu acho que entra nesse pacote de boas notícias mas vamos vamos aqui então começando né pela doutora Lizier tem algo que foi colocado em relação basicamente a tratamento né então o uso de antipsicóticos ou progesterona injetável são indicados para os agressores sexuais é uma das perguntas que nós temos aqui no chat primeiramente a gente teria que ver qual é né fazer uma avaliação desse agressor pra ver do que que se trata né se enfim qual é a patologia que a gente encontra enfim se né se a gente tiver um retardo mental se a gente tiver uma psicose se for um troço de personalidade enfim se não tiver maiores né enfim acho que teria que ver qual seria normalmente falando de uma forma bem ampla né pra aquelas pessoas que não tem digamos assim um diagnóstico de psicose de retardo mental enfim né e que teriam digamos mais uma dificuldade de controle de impulsos enfim né ou algo até na linha da parafilia os tratamentos em geral eles são digamos assim com diferentes abordagens né desde uma terapia digamos assim cognitivo comportamental né onde vai-se usar diferentes técnicas inclusive algumas coisas aversivas eventualmente o uso de fármacos junto né e assim um acompanhamento do ambiente também muitas vezes acompanhar a família enfim fazer né uma abordagem de psicoeducação enfim então na verdade são várias abordagens para se buscar alguma resposta obviamente se a gente estiver pensando numa parafilia né enfim obviamente daí também né psicoterapia seria extremamente indicada então a gente vai depender do diagnóstico da pessoa basicamente falando né de uma forma geral se usam diferentes abordagens tá eu falo isso mais em termos assim quando a gente está pensando por exemplo o caradá tem vários programas né os Estados Unidos o Canadá tem vários programas para agressores sexuais esses tratamentos são feitos dentro dos presídios o presidiário ele tem digamos assim a opção durante o cumprimento da pena né ele receber um tratamento obviamente isso implica né em algum retorno para esse cumprimento da pena dele enfim né então durante esse período que ele está digamos assim imprindo a pena ele também está realizando esse tratamento e aí se usam diferentes formas de abordagem então é um pouco diferente do que nós temos por exemplo no consultório né até porque muitas vezes os agressores sexuais eles não nos procuram no consultório ou eles vêm encaminhados pela justiça né enfim ou eles não vêm porque muitas vezes eles não têm crítica enfim né muitos deles não têm inclusive desconforto se eles tiverem desconforto né se tiverem algum sofrimento aí pode ser que busquem um auxílio mas isso é extremamente errado quem vem para nós geralmente são as vítimas isso temos também transtorno obsessivo compulsivo quando os pensamentos né de conteúdo sexual são recorrentes qual seria a abordagem para esses pacientes especificamente uma questão aqui os os portadores de transtorno obsessivo compulsivo normal esse tipo de pensamento esses são os casos de pessoas que normalmente tem muito sofrimento porque eles ficam naquela ruminação em relação às dúvidas enfim né ou em relação ao pensamento e até tem atos anulatórios enfim mas é muito difícil a gente encontrar isso posto na prática numa conduta deletiva esses são digamos assim os que tem mais chance digamos da gente poder ajudar né que eles possam buscar o tratamento enfim e a gente vai tratar como outros sintomas digamos assim obsessivos que a gente trata né às vezes os pacientes obsessivos também tem ideia de que sei lá podem ter praticado alguma violência podem ter matado alguém né aquelas ruminações infindáveis enfim aqueles quadros muito graves né e nós vamos tratar da mesma forma como se trata né um transtorno obsessivo compulsivo então assim volto a dizer normalmente eles não estão envolvidos em violência sexual né isso passa mais no mundo interno deles do que propriamente na realidade uma pergunta que eu tenho aqui que pode ser para todos né relação a adolescentes agressores né como é que fica do ponto de vista do indivíduo quando completa 18 anos o que acontece do ato infracional para a vida de adulto uma pergunta a esse respeito fica para os três se alguém quiser iniciar o debate em relação nessa transição né agressor sexual enquanto adolescente abertou 18 anos como é que fica isso em termos dessa migração de adolescente para a vida adulta se tem algum monitoramento como é que fica né se tem algum acompanhamento posterior essa pergunta que ficou ali no chefe na verdade se me permitem responder quando menores de 18 anos de fato eles não cometem crime que pratica ato infracional né e tem as consequências jurídicas enfim tem uma interpretação de que ah não pode ser usado não é que a ficha fique limpa né vai constar que foi praticado um ato infracional mas aquilo ali realmente fosse um efeito jurídico menor do que propriamente um crime né pra fim de antecedência pra residência então tem realmente um efeito jurídico menor do que se ele tivesse praticado um crime vai constar o ato infracional mas pra efeitos jurídicos os efeitos são menores com certeza o que a gente tem dificuldade pra na verdade pra analisar no crime de estupro é como que fica quando são duas pessoas que são menores duas pessoas vulneráveis então um menino de 14 com uma menina de 14 ou enfim duas meninas que haveria ali um a gente fala que não há uma análise se o menor de 14 anos queria ou não praticar o ato sexual mesmo que a criança queira vai haver um crime mas aí quando envolve duas crianças como que fica essa questão né isso é uma lacuna que ainda existe mas acima dos 14 a gente consegue sim pra colocar como ato infracional e o efeito jurídico com certeza é menor mas fica o registro do ato infracional sim outra questão que foi colocada o acompanhamento dos abusadores sexuais aqui eu acredito que de pessoas adultas né e como é que é feito isso né na realidade quando se depara com uma situação de um abusador sexual tanto por exemplo como é que é pro IPF como é que é pro judiciário né como é que a gente dá um segmento uma vez identificado um agressor sexual no judiciário no judiciário assim quando a gente identifica né que vem a sentença condenatória na verdade como mencionado pelo doutor doutor João o perfil dos agressores e aqui também pela doutora Luiz é um pouco diferente daquele perfil do criminoso mesmo né então são pessoas que não tem passagem avô pai tio e quase todos ficam não tem prisão preventiva a gente tem poucos presos né então a maioria fica solto responde o processo a maioria responde o processo solto não há um encaminhamento posterior não há não há um acompanhamento também posterior e eventualmente somente ao final da sentença é que há o cumprimento da pena mas o encaminhamento assim pra tratamento não há no IPF os agressores sexuais representam 10% da nossa amostra é o que tem nós temos mais predominante né digamos os delitos né dos pacientes do IPF são os homicídios e depois as lesões corporais mais ou menos né um pouco mais 50 60% os delitos sexuais representam apenas 10% mas o IPF tem peculiaridades né o que os pacientes que digamos assim estão em cumprimento de medida de segurança no IPF normalmente são aqueles considerados inimputáveis aquelas pessoas que tiveram né um diagnóstico de uma doença mental grave né segundo o artigo 26 o código penal aquela história toda né então normalmente são psicóticos em especial esquizofrênicos para nós são aquelas pessoas que tem um delírio e em função desse delírio eles acabam né matando alguém ou praticando uma lesão corporal grave geralmente contra um familiar os pacientes que tem delito sexual estão no IPF geralmente são os portadores de retardo mental eventualmente que num surto acabou praticando né algum delito também então assim a gente tem uma população muito específica que não é a população representativa desse grande fenômeno da violência sexual que é justamente o que já foi muito bem colocado pela doutora Fernanda pelo doutor João são pessoas que né normalmente a violência sexual o que mais acontece acontece nos lares praticada pelo pai pelo padrasto enfim esses não são os casos que estão em acompanhamento no IPF no IPF nós temos os doentes mentais esses são tratados né de acordo com a sua patologia à medida que estabilizam se faz todo um contato com a comunidade e depois estarem estabilizados durante um bom período com um risco diminuído eles seguem com acompanhamento na comunidade tá e o que a gente sabe é que tem uma carência né o que deveria por exemplo eu trouxe esse modelo canadense porque eu acho que é um modelo muito importante na verdade essas pessoas que não tem diagnóstico psiquiátrico né essa grande epidemia de violência sexual que acontece por exemplo nos lares as pessoas deveriam receber alguma forma de tratamento né e acho que o presídio seria um bom local né quando eles estão no presídio aqueles que estão presos enfim seria um bom local para iniciar um tratamento né aqueles que estão na comunidade poderiam receber isso na comunidade então assim ideal é que cada um digamos dentro das suas peculiaridades pudesse receber né mas o que a gente vê muito é que enfim isso acaba não acontecendo é só para em termos jurídicos aqui que de fato a gente condena aqueles que tem a gente fala que tem imputabilidade ou seja que tem consciência que é a grande maioria e tem aqueles que é instaurado né a gente tem que instaurar um incidente de sanidade mental e se for apurado a falta né de sanidade aí nesse caso a gente aplica ou reduz a pena a gente tem até colocado para reduzir ou aplica a medida de segurança enfim aí tem um outro direcionamento o que eu tinha mencionado aqueles que são imputáveis ou seja que tem discernimento para ter praticado aquele crime agora vem algo que é bem importante a gente tinha mencionado né aqui a Patrícia pergunta então sobre dados de agressores sexuais que têm sofrido previamente né violência sexual também e a gente atrasa assim um pouquinho desde que a gente trabalhou junto com o delegado João aquela situação que a gente chega né numa residência e muitas vezes se depara com o que a doutora Elizeia havia falado de uma mulher que participava né junto com esse agressor sexual da produção né da manutenção daquelas crianças vítimas se a gente pudesse conversar um pouquinho sobre isso né um pouco dessa questão ali do ambiente né daquela questão às vezes intrafamiliar e dessa questão também de transgeracionalidade da violência se a gente pudesse abordar um pouquinho nesse tema esse tema extremamente importante quando a gente fala em violência por exemplo doméstica né enfim toda a questão da cultura né do machismo enfim o quanto isso perpetua muitas vezes alguns funcionamentos né então a gente sabe que é fator de risco para a mulher e para o homem agressor né e para a mulher vítima terem vindo de famílias quer dizer a mulher já vivenciou esse tipo de violência na família dela já viu a mãe né sendo insultada sendo agredida né o homem por sua vez cresceu com aquela imagem de que o homem resolve tudo no ato que o homem não conversa né que a forma de administrar digamos os conflitos é justamente através da conduta né então assim isso é muito frequente de nós encontrarmos quando a gente tem a violência sexual isso nem sempre é a regra né quer dizer o fato de uma pessoa até porque se nós a grande epidemia que nós temos de violência sexual dentro dos lares né felizmente né embora essas pessoas tenham passado por violências muito graves felizmente a maior parte delas não se torna agressor sexual né então assim na violência sexual existem vários fatores digamos assim influenciando pode ser que um percentual seja de pessoas que realmente usou teve esse tipo de violência mas muitos deles não passaram né e se a gente pega pelo lado das características antissociais da psicopatia né mais frequentemente também que a gente não encontra né então assim essas pessoas já tem características próprias hoje a gente teve aula de medicina legal agora à tarde a gente estava discutindo um caso justamente em relação a isso né então assim porque tinha quase um mito que todo abusador era uma criança abusada isso a defesa usa muito né não é verdade não é verdade né existe um percentual e que eventualmente pode ter passado a maior parte das pessoas abusadas elas não se tornam agressores né a gente sabe que as mulheres em geral tem uma conduta mais internalizante enfim se deprimem se cortam fazem tentativas de suicídio e que os homens sim tem uma tem conduta mais externalizante enfim né podem apresentar alguns comportamentos digamos assim menos adaptativos mas não necessariamente vão se tornar né perpetuadores dessa forma de violência então acho que a gente tem que diferenciar um pouco a violência doméstica em geral do crime sexual até porque como a gente viu o crime sexual ele tem diferentes personagens nessa história né e a maior parte desses homens que é o que mais acontece que estão abusando das crianças dentro de casa a maior parte desses homens não passou por essa violência né então assim porque eu acho bem importante porque às vezes eles já chegam por exemplo pra nós na perícia vitimizados que eles já vem né o advogado já a defesa vai lá e diz que tu né foi abusar com a situação da droga né lá vai lá e diz que tu queimou uma pedrinha e tu nem lembra o que aconteceu né e na violência sexual eles vêm com essa história ah porque eu fui abusado daqui a pouco fui abusado e a gente vai ver muitas vezes essa informação nem é verídica né e eventualmente até pode ser verídica enfim mas enfim também não digamos não necessariamente perpetua então tem vários trabalhos mostrando né que mesmo em termos digamos assim acadêmicos em termos científicos isso não é a regra tá e eventualmente algumas pessoas podem ter passado pra essa prática e até ter alguma identificação com esse agressor mas eu acho que a gente tem que cuidar pra não não justificar e não minimizar alguns comportamentos se me permite doutora a nossa realidade autoriza a corroborar com as suas palavras geralmente nos nossos interrogatórios né o investigado dificilmente ele relata o abuso né a maioria dos casos até ele tem uma certa dificuldade o homem de relacionamento com o sexo feminino é uma pessoa um pouco mais introvertida algumas diferenças a gente nota assim é que possa trazer uma relação mas não de abuso realmente não existe essa relação é só mais uma observação pode fazer é só porque é bom ouvir isso porque eu achava que haveria um número até maior de quem tenha sido abusado e ter sido abusador e achava porque eu pensava assim bem pra eles falarem que foi abusado eles vão ter que confessar que praticou e a maioria não confessa porque a maioria que chega estupro sem conjunção carnal então fica difícil a valoração probatória e a defesa foca mais em não falar que praticou e aí enfim aí fica muito difícil de apurar juridicamente mas é bom saber então que é recorrente assim eu tinha um slide que falava justamente das apresentação eu tive que cortar muita coisa porque a gente tem muito pouco tempo então tinha um slide que mostrava como é que eles se apresentam em geral eles vão negar sempre depois quando às vezes quando não conseguem mais negar eles costumam dizer que eles estavam intoxicados enfim aconteceu alguma coisa dormiram intoxicados a criança pulou para a cama nem lembra o que aconteceu ou então começa aquele outro relato de dizer que aconteceu mas nem foi nada não machucou ou de dizer que não mas só um pouquinho a criança tinha botado shotinho a criança teve iniciativa a criança pediu o beijo então assim são diferentes formas que vão que eles vão se apresentando e é muito difícil um agressor sexual nos relatar mesmo por exemplo numa perícia que o delito aconteceu quando eles vêm contando o que aconteceu a gente até fica meio assim você não tem alguma simulação alguma coisa porque normalmente é o inverso eles negam foi outro eu estava com o mesmo moletom eu estava na casa do fulano enfim várias situações e quando não tem mais eles botam a culpa na criança a criança pediu a criança espertinha a criança gostou então começam com esse tipo de relato é uma entrevista bem difícil dos agressores sexuais em termos periciais digamos assim porque são pessoas que colaboram muito pouco e a gente tem que trabalhar com dados objetivos muitas vezes com outros informantes ver os antecedentes enfim eventualmente aplicar escalas outras digamos formas de ter uma anamnese um pouco mais confiável gente nosso encontro está ótimo mas aqui já estamos sinalizando de nove e meia da noite nós temos muitas perguntas a gente quer fazer a combinação com os nossos convidados a gente pode encaminhar essas perguntas para a gente e são muitas o nosso horário e aí a gente gostaria assim muito de agradecer foi excelente bom o que eu tinha para conversar sobre o atendimento integral a vítimas então nós estamos no movimento junto com a polícia civil exatamente no pensamento da doutora Fernanda assim como nós temos um modelo integral para o ato infracional aqui em Porto Alegre nós estamos já estudando então de repente um atendimento integral para a vítima no CRAI 95% ou um pouco mais das nossas vítimas são realmente casos de violência sexual pós feriados como a gente teve agora então o nosso número chega a quase 20 crianças para exames físicos assim pós uma interrupção um pouco maior dos dias úteis então claro que urge que a gente possa fazer um atendimento integral então logo nós vamos todos tentar para conversar sobre essa possibilidade da gente ter então algo nesse sentido de um atendimento integral então isso já vem sendo alinhavado como disse a doutora Fernanda é algo muito incipiente é difícil a gente juntar todos os atores mas é algo que também está caminhando e políticas públicas elas são importantes exatamente para isso para que uma vez que o legislador pensa a gente começa a ver formas de executar isso na realidade na sociedade é muito bom mas eu gostaria de agradecer passar a palavra para o doutor Pedro fazer o encerramento desse nosso encontro que foi excelente de um nível de debate muito bom doutor Pedro deixa com o senhor eu até fiquei quietinho aqui assistindo porque tem um tema muito amplo e assim missão cumprida profissionais de áreas diferentes e complementares e é muito bom ver como se isso se juntar o efeito positivo disso para combate de tudo isso que acontece então de novo agradecer a todos todos que estão aqui também assistindo e lembrar então quem chegou atrasado não pegou o início vai lá no canal do YouTube a PRS Psiquiatria se inscreve no canal daqui uns dias vai estar disponibilizado toda a atividade inclusive pode ser compartilhado enfim porque é uma atividade aberta então é isso muito obrigado a todos obrigada doutora Ligê obrigada doutora Fernanda foi excelente muito obrigada pela participação fazendo muitas perguntas aqui elogiando a todos que agradeço tchau boa noite boa noite boa noite tchau 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 tchau